Há sempre um espaço que precisa de intervenção. Quero uma cocina bonita. Todo isto me permite meter uma isla. Há sempre um sonho de cozinha por realizar. Há sempre um antes e um depois. Me encanta. A cozinha dos teus sonhos 2.0. Novos episódios. A partir do 24 de janeiro, no Casa e Cozinha.